Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Esta reprogramação foi criada para você que precisa de uma rápida solução financeira e receber dinheiro de forma inesperada. Agora lembre-se, esta ferramenta não é uma fórmula mágica, sendo assim, entra em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja uma solução completa que irá reprogramar sua mente de forma simples, rápida e praticamente automática, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora, vamos começar. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sete, eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por lá. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por lá. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro e com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sim. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primário. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primário. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago mais tempo e eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O meu dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu vejo o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Sim. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo em meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu vejo todo o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vou fazer as coisas que nasce do motivo. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e do olho o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Me dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades alimentadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro e com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Sim. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sim. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 4. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O seu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu faço mais tempo com meus entes queridos. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Sim. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sim. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primário. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primário. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primário. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade nas coisas que desejo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primário. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primário. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo para ganhar dinheiro. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago privado. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago privado. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primário. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primário. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primário. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar mais riqueza. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico todos os dias e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu sou capaz de encontrar e criar mais dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Sim, eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e eu olho o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo para ganhar dinheiro. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante de tornar o mundo um lugar melhor. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por lá. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Ter mais dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante de tornar o mundo um lugar melhor. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante de tornar o mundo um lugar melhor. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. 7. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 7. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma coisa boa para mim. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu tenho uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Sim, eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ter mais dinheiro é um lugar melhor. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Fazer mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo para ganhar dinheiro. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu passe mais tempo com meus entes queridos. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sim, eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade das coisas. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu faço mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu sou capaz de encontrar e criar mais dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe tempo e atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante de tornar o mundo um lugar melhor. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro é uma coisa boa para fazer as coisas que desejo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Sim, eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e eu olho o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo para ganhar dinheiro. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo para ganhar dinheiro. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu faço mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade das coisas. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por lá. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por lá. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por lá. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sim, eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por lá. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sim, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por lá. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O meu dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por lá. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo para mim. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu sou capaz de encontrar e criar mais dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro que com facilidade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu visualizo ser rico e vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é uma parte importante de tornar o mundo um lugar melhor. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ut reality é muito importante do ano grande homemês que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma parte também do mundo que atrai dinheiro e撒 Alumni kanbuja. O dinheiro é uma parte52. O dinheiro é uma parte notable que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Legenda Adriana Zanotto